Sexta turma do Superior Tribunal de Justiça não vê ilegalidade na transferência de detenta para presídio reformado no Ceará. Os ministros da sexta turma do STJ mantiveram o acórdão do Tribunal de Justiça do Ceará, que considerou legal a transferência de uma detenta da cadeia pública de Sobral para o Instituto Penal Feminino Desembargadora Auri Mora Costa, localizado em Aquiraz, no mesmo estado. A estrutura do instituto foi recentemente reformada. A defesa alegou que a mudança do local de cumprimento da condenação ocorreu sem a autorização direta da justiça, o que caracterizaria constrangimento ilegal e justificaria a nulidade do ato de transferência. Após o indeferimento do habeas corpus no Tribunal Estadual, a defesa recorreu ao Superior Tribunal de Justiça. No voto, a relatora do caso no Tribunal, ministra Laurita Vaz, citou manifestação do juiz corregidor de presídios da comarca de Sobral no sentido de que a portaria que regulamentou a transferência de presos foi editada após reuniões de planejamento entre o Tribunal de Justiça Cearense, a Corregedoria Geral de Justiça e a Secretaria de Administração Penitenciária. No planejamento, definiu-se, entre outros pontos, que ficaria a cargo da secretaria a gerência de vagas nas unidades prisionais estaduais. Além disso, a magistrada ressaltou que, segundo o secretário de Administração Penitenciária, a transferência foi necessária para assegurar melhores condições sanitárias e de ressocialização às detentas, além de prevenir a propagação da covid-19 nos presídios. A sexta turma, por unanimidade, negou o provimento ao recurso ordinário da detenta. Ao lembrar que o colegiado já afastou a alegação de constrangimento ilegal em outros casos semelhantes, envolvendo os mesmos presídios do Ceará, a ministra Laurita Vaz mencionou precedentes da corte, segundo os quais cabe ao juízo da execução analisar a viabilidade da transferência de presos.